Dicas infalíveis pra proteger suas coisas Bicicleta Amarre uma âncora de 20 toneladas na roda Saia escoltado por um cangaceiro Ou por dois ursos malabaristas Ou então vai no Me Pertence Um site pra você registrar suas coisas Tipo celular, bicicleta, relógio Até motor de barco Porque fica mais fácil rastrear em caso de perda ou roubo No Me Pertence você também descobre Se o objeto usado que você quer comprar foi roubado E o primeiro registro é grátis Quero uma dica infalível de verdade Me Pertence